Teu jeito rima com o meu O tom albino da tua pele me contrasta Meu toque até te escolheu Pra te fazer casa Meu bem, tu tem minha saudade Minha verdade Meu querer então se deixa ser Mais de mim ter Mais de mim que já é Que já tem Eu não me importaria De dividir um colchão com você Dar meu cabelo pra de nós tu encher E me afogar no teu corpo Metido a travesseiro Não contestaria Um pedido de carinho teu Café é mais amargo Tua toalha jogada no quarto Nenhum traço do que é teu Meu jeito rima com o teu O tom de noite da tua pele me contrasta Teu toque até me aprendeu Em ti fiz minha casa Meu bem, tu tem minha saudade Minha verdade Minhas canções Então me deixa ser Mais de ti ter Mais de ti que já sou Que me deu Eu não me importaria Eu não me importaria De dividir um colchão com você Dar meu cabelo pra de nós tu encher E me afogar no teu corpo E me afogar no teu corpo Metido a travesseiro Não contestaria Não contestaria Não contestaria Um pedido de carinho teu Café é mais amargo Tua toalha jogada no quarto Nenhum traço do que é teu Eu não me importaria De dividir um colchão De dividir um colchão com você Pra meu cabelo pra de nós tu encher E me afogar no teu corpo Metido a travesseiro Não contestaria Um pedido de carinho teu Café é mais amado Tua toalha jogada no quarto Nenhum traço do que é teu Tua toalha jogada no quarto Nenhum traço do que é teu Tua toalha jogada no quarto Teu jeito rima com o meu O tom albino da tua pele me contrasta Meu toque até te escolheu Pra te fazer casa